Voltando aqui com o vídeo, eu tinha acabado o espaço na memória aqui do meu celular, né, aqui tá com Star Wars, né, e eu tava falando aqui do, desse CD do risco aqui, né, então eu vou colocar ele agora, tá bem riscado, e agora caiu, riscou mais ainda, não, tá bem riscado, esse tá muito riscado, tem um risco que, que é de diâmetro, vamos lá, colocar ele aqui, Vamos ver, já leu, Aí, já entrou no jogo Aí, ó, rapidinho Mesmo riscado Então, é isso pessoal, tá super conservado esse, esse Play 2, o comprador aí vai gostar, tenho certeza, porque tá inteirão, tá bem inteiro, tem umas marquinhas do tempo, né, porque isso daí não tem, né, tem algumas coisinhas bem, mas ele tá inteirão, tá inteirão. Então, é um teste, né, pra, é, pro que o, 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 o comprador, o cliente aí, veja que tá tudo certinho, que vai, vai ser colocado, vai ser bem embalado, né, vai ser colocado, essas proteção aqui de, de bolha, mais papel, é, mais jornal, né, tem mais a caixa bem embaladinho, né, e é isso. Esse jogo é muito legal. Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí